Na manhã desta terça-feira, em uma ação conjunta realizada entre o GTO de Pau de Ferros com a Polícia Federal de Mossoró, foi feita a prisão em flagrante de um indivíduo de 29 anos, que se deslocou até a agência dos Correios da cidade de Riacho de Santana para fazer a retirada de um objeto postal suspeito. Chegando ao local, foi feita a entrevista com investigado e abertura da correspondência, e lá se constatou que existiam 20 cédulas de R$ 50,00, todas elas com indícios de falsidade. Diante dessa possível materialização do crime de moeda falsa, cuja pena máxima seria 12 anos, o indivíduo foi conduzido até a Delegacia da Polícia Federal de Mossoró para a lavratura dos procedimentos cabíveis.